Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, dedique o tempo necessário para resolver completamente os problemas que surgirem, é hora disso, sua moral está aí e você se sentirá mais forte para dosar suas ações com inteligência, sem se esgotar. Você é otimista e sociável e está no caminho certo para a realização pessoal, certifique-se de manter uma dieta equilibrada, seria uma boa ideia realizar uma atividade de lazer ligada à arte, você será mais tático do que o normal e as pessoas confiarão em você, então não abuse da confiança delas. Momentos de relaxamento permitirão que você relaxe, o que você precisa, encontre escape nas artes, shows, etc. Humor, você se mostrará mais aberto a outras mentalidades, só os tolos se fecham em suas próprias ideias, você terá que se destacar do resto, sua necessidade de reconhecimento será sua maior motivação hoje. Você estará na vanguarda das coisas e não terá dificuldade em persuadir os outros a colaborar com você. Amor, uma doce euforia invade você, você vai saborear a situação com calma quando estiver em um relacionamento, os corações poderão mudar sua estratégia para melhor. Um encontro casual fará você repensar certos aspectos de sua vida amorosa. Ao mesmo tempo, não se empolgue, converse com um amigo sobre isso. Você verá as coisas mais claras no final do mês. Você faria bem em deixar ir e recuar quando se trata de sua vida amorosa. Isso fará com que você perceba onde errou. Haverá algumas surpresas. Dinheiro Você ficará agradavelmente surpreso ao chegar ao final de um problema difícil mais rápido do que pensava. Você terá energia para eliminar de sua vida situações prejudiciais que estão impedindo seus ganhos financeiros. Um alívio inesperado facilitará suas tarefas hoje e seu trabalho funcionará muito melhor. Trabalho Chegou a hora de preparar seus compromissos mais importantes e cuidar de seus vínculos profissionais. Você estará totalmente disposto a fortalecer os laços com seus colegas. Aproveite para fazer isso e ouça. Há uma grande quantidade de discussão pela frente. Não se distraia demais com os outros. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.